E ontem, complementando a última partida da semifinal, 13 queimadenses também entraram em campo. O Galo podia perder por uma diferença de dois gols que estaria classificado. Já a queimadense precisava vencer por três gols para poder chegar à final. Na briga entre Davi e Golias, ontem deu Davi, mas a queimadense está fora da final. Autoriza o árbitro bola em jogo. Começa 13 queimadense. A bolinha vai buscar o cruzamento. Bateu cruzado essa bola, Rodrigue. Olha o Nonato, meteu essa bola na última linha. Se manda com o Jaime. Bateu cruzado essa bola, o Jaime. Tanto com a perna direita como com a esquerda é boa. Colocou essa bola ali o garoto Gustavo. Olha o 13, olha o 13, olha o Cleo. Bateu em cima do goleiro Paulo Renato. Aqui autoriza, portanto, o árbitro bola em jogo. Começa o segundo tempo. Vai mexer o técnico Marcelo Vila. Tem bola para dentro da área. Levantamento, toque de cabeça. Gol! Da queimadense Anselmo. Que trabalha essa bola com o Antônio Carlos. Vem direto para o gol. Essa bola no toque feito pelos mãozinhos. Quando o árbitro berbe o braço aponta para o meio. É final de jogo aqui no Amigão.